Fala YouTube, eu sou Gabriel Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo relacionado a top 5 mapas de Custom Zombies lançados em 2020. Lembrando que esse top 5 reflete a minha opinião em relação aos mapas que eu já joguei, portanto vocês podem ficar livres pra deixar nos comentários o top 5 de vocês. Também tentarei não dar spoilers significativos, porque eu sei que tem gente que ainda não jogou nenhum desses mapas e talvez queira experimentar o conteúdo de Custom Zombies pela primeira vez. Só pra avisar vocês que a comunidade também tá preparando alguns mapas novos pra Custom Zombies, tanto agora no final de 2020 quanto pra 2021 também. Bom, sem mais delongas então, nós temos no quinto lugar o mapa Neptune, criado por Cole. Esse mapa inclui o estregue principal, alguns secundários e também desafios aleatórios e caça às caveiras. Ele chama atenção por ter sua própria mecânica vovendo a água, já que o mapa se passa numa plataforma no meio do nada praticamente, e os jogadores têm que prestar atenção pra não ficarem presos em meio à inundação. Esse mapa por si só já tem uma atmosfera muito única, e Neptune com certeza tem que passar no seu histórico de mapas de Black Ops 3 Custom Zombies. E lembrando que caso vocês fiquem presos em algum passo do estregue, já tem tutorial aqui no canal desse mapa. Passando pro quarto lugar, agora nós temos Lessandre do Mal, criado por Flowing. O mapa se passa após os eventos de Blood of the Dead, e inclui os personagens do mapa original. O estregue dele é muito bem escrito, e As Cinzas do Mal, como o título se traduz, traz uma experiência incrível pros players de Zombies. Esse mapa também traz mecânicas exclusivas, como por exemplo, uma maneira diferente de acessar os perks e o P.E.K.K.A. Punch. Em terceiro lugar nós temos o mapa de um dos melhores criadores CZ, chamado 47 Berkeley Lane, e o criador se chama Verko. O Verko inclusive já tem outro mapa 5 estrelas na oficina da Steam, que se chama Poop of the Dead, ou popularmente conhecido como Mapa do Cocô, que foi lançado ano passado. E ainda vários outros em processo de desenvolvimento, incluindo o próprio remake da Transit. Vocês aí que estão esperando com que a Transit volte no Black Ops Cold War, inclusive tá bem rumorizado quanto a isso, já podem esperar também um remake dela no Black Ops 3. E o 47 Berkeley Lane, apesar de ainda não incluir um easter egg principal, ele já começa com você em um armazém gigante, que é onde tu se prepara antes da partida começar. E lá tu pode cumprir desafios de tirar o alvo, parcurso secreto, comprar armas e muito mais coisas. Já na partida principal do mapa a gente tem uma mesa de construção diferente do padrão, que é aquela que a gente monta escudo e outras coisas. Também uma quest pro P.E.K.A. Punch. E esse mapa simplesmente tem um nível de detalhamento absurdo, é sério. Logo que vocês entrarem no mapa, vocês já vão ver todo o esforço que o criador colocou, já que ele levou nada mais, nada menos que 3 anos pra concluir esse mapa. Como eu acabei de falar, ainda não tem um easter egg principal, mas vale a pena lembrar que tá na beta, então ainda tem muita coisa por vir. E agora o nosso segundo lugar da lista, que pra muitos provavelmente vai ser considerado o primeiro, nós temos Sepuku, ou Sepuku, criado por Carnage e Symbol. Esse provavelmente vai ser o mapa mais diferente que você vai ver em todo o Custom Zombies, mas afinal ele mistura a ideia de mapas estilo mapa do queijo, onde tu precisa subir até o topo, cumprindo desafios, porém de uma maneira muito mais desafiadora. O que mais vai ver nesse mapa vão ser mini-boss e boss-zombies, tudo faz parte do desafio dessa subida. O easter egg principal é bem intuitivo e envolve elementos de challenges, mais do que realmente um easter egg padrão que a gente tá acostumado a ver nos mapas de Custom Zombies. E eu tenho certeza que esse mapa vai achar algum jeitinho de te surpreender. As próprias animações nesse mapa são perfeitas, estilo Treyarch, ou melhor, estilo Sledgehammer, já que o mapa lhe traz muitos elementos dos Zombies do World War 2. E sobre isso, eu não deixava de jogar esse mapa. Agora, antes de anunciar o primeiro lugar da lista, obviamente teremos que fazer algumas menções honrosas a mapas que não chegaram no meu top 5, mas que com certeza chamam atenção de alguma forma e forneceram muitas horas de diversão. São eles. Esse mapa ainda vai ser atualizado com todo o conteúdo que o criador quer colocar, mas ele inclui, por exemplo, seleção de dificuldade, legenda pras falas durante a partida, escolha de HUD conforme o game desejado, bots, modos de jogo e muito mais. Então basicamente ele tá numa beta e ainda tem muito conteúdo pra ver, assim como outros mapas que eu já citei por aqui. Lembrando mais uma vez que essa lista envolve apenas os mapas lançados em 2020, e pela minha preferência ser por mapas que tem o easter egg principal, geralmente, acabei por escolher esses que citei. Se quiserem, vocês podem falar outros mapas dos anos passados nos comentários, sem problema nenhum. Agora o primeiro lugar, como muitos já devem ter imaginado, vai ficar com Leviathan, ou Leviathan. Esse mapa foi criado por Jaybird632, AwesomePieMan e HexZombies. E ele nada mais é que um remaster do mapa do mesmo nome, lançado por Custom Zombies do World at War, que inclusive já era muito bom. Eu acredito na palavra certa pra descrever esse mapa seja completo. O mapa se passa literalmente debaixo d'água, com uma ambientação única, assim como eu já citei no mapa Neptune. E esse mapa inclui easter egg principal, perks customizados, wonder weapons, animações e cutscenes de alto nível e também boss fights. Sim, no plural, tem mais de uma boss fight. Sem falar que a gente tem desafios secundários estilo Revelations, e também desafios de time attack, como é em Gorod Grove, onde tu ganha uma arma melee dependendo do quão rápido tu chegar em determinados rounds. Infelizmente eu tenho que falar que o lançamento do mapa já foi conturbado, pois tinha muitos problemas de performance. O mapa sofria pra chegar nos 60 fps. E o update que arrumou parte do problema veio apenas mais de um mês depois, já que Steam tava com problemas e os criadores não conseguiam lançar updates pros seus mapas. Então eles conseguiam apenas postar mapas novos, mas não conseguiam fazer updates pros mapas já existentes. Mas isso não tirou o grande destaque do mapa, pelo contrário, o hype do mapa foi totalmente justificado, e ele é basicamente uma DLC não oficial do BO3 Zombies. Bom, esse foi o top 5 melhores mapas Custom Zombies de 2020, lembrando que esse top 5 reflete a minha opinião, e eu vim ter ao máximo deixar muitos detalhes dos mapas pra que vocês vejam por si só o quanto eles são bons. E é claro, vou deixar na descrição o link pra download de todos eles. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perderem quando tiver vídeo novo por aqui, e agora ainda mais com o lançamento Code War chegando, o conteúdo não vai faltar. Vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais!